Neste sábado, a Secretaria de Saúde realizou mais um mutirão de cirurgias de catarata através de uma clínica terceirizada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde na micro região do Alto do Rio Pardo. É a CISMARPA, né? Bom, as cirurgias foram viabilizadas através de uma emenda parlamentar. Foram 40 cirurgias realizadas na manhã e 40 na parte da tarde também. Neste mês de julho, 160 pessoas voltaram a enxergar melhor através do mutirão realizado pela Secretaria de Saúde em parceria com o CISMARPA, emenda parlamentar. A gente ouve muito, né? Agora no espelho do eleitoral, né? Que vem umas emendas pra cá. É a época que a gente sabe que os deputados ainda estão vivos. Eles aparecem, né? Deputados, né? Onde moram, onde ficam, né? Se alimentam de quê? Aparecem quando? Em ano eleitoral. Aí chove emenda parlamentar. Parabéns aí, né? Pelo menos a gente sabe que eles estão vivos de quatro em quatro anos.